Grandes solucionadores do mundo. Quem são? O que fazem? Como se reproduzem? Prepare-se para conhecer pessoas acima da média. Nossa, muito repórter neste momento! Quem são, afinal de contas, essas pessoas acima da média? Já vou te contar que não são pessoas mais inteligentes, não são pessoas mais privilegiadas. O que torna essas pessoas bem-sucedidas é a capacidade que cada uma delas tem de criar soluções para grandes problemas. E repare que tem uma coisa muito importante. Quanto maior o problema a ser resolvido, mais dinheiro essas pessoas ganham. Uau! Então quer dizer que esse curso tem alguma coisa a ver com esse canal de finanças? Sim! E você vai entender porquê nesta aula que começa agora. A primeira solucionadora que você vai conhecer é a Joy Mangano. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1956. Problema encontrado? Dificuldade para limpar com os esfregões tradicionais da década de 50. A Joy, uma menina muito perspicaz, ela nasceu em uma família de classe média nos Estados Unidos. Nunca frequentou grandes universidades e ela sempre gostou muito de brincar, de inventar coisas. Vai prestando atenção na cabeça da Joy. A Joy se formou em administração de empresas e ela ficou muito, mas muito, mal das pernas depois que ela se divorciou. Opa! Primeiro problema detectado. Um divórcio. Calma que ainda vai piorar. O que você faria se fosse formada em administração de empresas e ficasse sem emprego e sem marido e sem família para ajudar? Pensa, o que você faria? Ah, me desesperaria! Não, não é assim que uma solucionadora pensa. A Joy pensou. Mesmo formada em administração, ela sabia que não podia ficar esperando um emprego cair do céu na área dela. Então, ela foi trabalhar como garçonete para pagar as contas. Então, como ela tinha que cuidar muito da própria casa, ela tinha que se virar nos 30, ela ficava muito, mas muito frustrada mesmo com aqueles esfregões comuns que não eram nada práticos e só fazia muita, mas muita sujeira. Por favor, editor, mostra como são os esfregões nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não usa esfregões. A gente usa, tipo, só o rodo e o pano. Nos Estados Unidos, eles usam esfregões. E a Joy odiava os esfregões que tinha lá para limpar. Estava super cansada de ter que se curvar, colocar a mão naquele treco sujo para torcer o esfregão. Ela tinha um pouco de nojo, mas tudo bem, o importante é que ela ia encontrar o problema. E aí, Joy se pergunta, será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Então, aí é que veio a solução. Em 1990, a Joy criou um protótipo, tipo, ela foi lá, desenhou tal, como se fosse um esboço do que seria o Miracle Mop. Então, ela pegou, tipo, quase 92 metros de um fio lá de algodão, ela foi unindo aquilo em tiras e no lugar daquelas flanelas tradicionais que tinham lá naqueles esfregões, ela criou uma espécie de uma engenhoca no cabo que espremia a água sem que ela precisasse sujar ou molhar as mãos dela. Ela era inventora? Não. Mas ela sabia o que ela precisava. Ela falava, pô, eu não quero mais sujar as minhas mãos. Como eu posso fazer isso? Ela foi lá, começou a caçar, caçar, caçar em 1990. Então, Joy tinha 34 anos quando criou o protótipo, ou seja, ela teve que viver, penar bastante até pensar nisso. E aí, é claro que para chegar no protótipo, ela teve que resolver vários outros probleminhas no caminho. Como assim probleminha? Sim, porque o problema era o jeito de limpar era muito ruim. A solução, criar uma engenhoca que pudesse limpar o chão sem colocar a mão no esfregão. Mas, na tentativa de fazer a tal da engenhoca, ela teve que superar vários pequenos problemas que foram surgindo ao longo do tempo. Exemplo, o tamanho das tiras, o pegador do cabo, o peso do cabo. Até chegar no protótipo ideal, ela teve que criar soluções para cada probleminha daqueles. Imagina o que você faria no lugar de Joy. E aí, quando ela ficou feliz com o esfregão novo que ela tinha feito, aí veio a ideia. Caramba, eu não sou a única pessoa que deve ter esse problema. Joy pensou, eu aposto que várias donas de casa, como eu, iam amar ter esse treco de não ter que sujar a mão. Acho que dá para fazer um negócio. Problema resolvido? Nada disso, meu amor. Aí é que o problema de Joy começou. Por quê? Como que ela ia fazer um negócio daquele, tipo, vender um esfregão em escala, se ela não tinha dinheiro? Como que ela ia produzir? Foi no banco. Nada de banco. Solução adotada, ela juntou dinheiro, pediu ajuda para a família e conseguiu produzir 100 unidades. Ou seja, ela conseguiu levantar uma grana e produziu 100 esfregões. Que aí ela foi e vendeu nas pequenas lojinhas lá perto da cidade onde ela morava. Foi assim que ela criou a Ingenius Design, que era o nome da empresa, que ela criou, sabe aonde? Um super espaço maravilhoso? Nada disso. Na garagem da família dela, que era o único espaço onde ela podia produzir os esfregões. Mas calma, vai piorar. Lembra que eu te falei? Quanto maior a solução, na sequência vem um problema maior. Então Joy tinha novos problemas para resolver. Ela já tinha feito administração de empresa. Ela sabia que aquele negócio tinha potencial e que dava para vender muito mais. Tinham milhões de donas de casa ávidas por aquela solução. Foi aí que Joy teve uma ideia. Ela resolveu ir numa dessas TVs que vendem coisas. Chegou lá, riram do produto dela. Falou, meu, que porcaria esse negócio. Ô, minha filha, não, passa, vai para lá porque isso aqui não vai dar certo. Mais um problema detectado. Causa? Ninguém acreditava no produto dela. Solução? Fazer as pessoas acreditarem. Como? Mostrando que aquilo funcionava. O que a Joy fez depois de resolver vários pequenos probleminhas? Ela fez que fez que fez que assinou um contrato com um canal de televendas. E o que o canal fez? Botou o produto no ar e... Ninguém comprou. Ninguém comprou o produto. Só a mãe da Joy que ligou lá para fazer de conta que era cliente. E você achando que os problemas da Joy tinham acabado, né? Joy, como uma boa solucionadora que é, pensou, o quê? Vou chorar? Não. Vou criar uma solução para isso também. O que ela podia fazer para as pessoas comprarem o esfregão na TV? Porque o próprio canal de TV já não acreditava mais. Ele já ia devolver os esfregões dela. Quando Joy teve mais uma ideia. Ela mesma ia vender os esfregões na TV. Ela ia limpar a cara da sociedade com aquele esfregão. Ela percebeu que a pessoa que falou do produto dela não ressaltou as principais qualidades do produto. Ela mesma queria tentar e demonstrar o produto. Quando isso aconteceu, pela primeira vez, ela vendeu 18 mil unidades da porra do esfregão em 20 minutos. Dropped o microfone? Nada disso. Joy continuou fazendo aquilo, resolvendo vários outros probleminhas. E em 10 anos ela vendeu 200 milhões de dólares em esfregões. Em 2000, a Joy vendeu a empresa para uma estação de televendas, a HSN. E os esfregões, assim como todos os produtos que ela criou, tinham um único objetivo. Simplificar a vida das pessoas. Hoje, a Joy, que é uma pessoa que existe, tem mais de 100 produtos patenteados. Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo. Paguei pau para a Joy. Nossa segunda solucionadora de problemas vem diretamente do Rio de Janeiro, no Brasil, cidade maravilhosa. Ela se chama Zika Assis e nasceu em 1960. A Zika trabalhava como empregada doméstica desde os 9 anos de idade. E aos 20 anos ela já era casada e tinha filhos. E tinha uma coisa que incomodava muito, mas muito mesmo a Zika. As pessoas tiravam um sarro do cabelo dela. E aí ela sentia que sofria preconceito por causa do cabelo cacheado. Ela começou a se questionar por que ela tinha que alisar o cabelo. E por que não tinham produtos que tratassem o cabelo em vez de alisar o cabelo. Ela só queria ficar com o cabelo mais bonito do jeito que ele era. Zika, muito inconformada, resolveu estudar para ser cabelereira. Então, foi assim, anos e anos, ela ficou testando várias e várias fórmulas nela mesma e no irmão Rogério. Se você é o irmão da Zika, se você é Rogério, comente aqui embaixo. Sou o Rogério. Porque eu queria muito conhecer o Rogério. Já pensou a Zika chegando em casa? Porque é um problema, né? Você fala, então, eu preciso de alguém para testar a fórmula. O meu cabelo já caiu inteiro, porque eu já tinha testado nela, né? Alguém em si, a pessoa, a Zika, né? Tipo, careca, olha em volta. Alguém quer testar minha próxima fórmula? Aí, tipo, a galera vaza. Rogério, você é muito bravo, meu irmão. É nóis. Então, a cada nova tentativa, a Zika encontrava um novo problema diferente. Uma hora o produto não fazia efeito, no outro queimava o cabelo, deixava careca. E para cada probleminha, ela foi criando uma solução para conseguir resolver o problemão que ela tinha. Até que, ela encontrou uma fórmula que deu certo. As vizinhas começaram a elogiar o cabelo dela. E aí, meu amor, quando as vizinhas elogiam o seu cabelo, você sabe que tem um bom produto. A Zika, muito perspicaz, sabia que aquela fórmula podia fazer muito sucesso. O que ela pensou? Isso pode virar um produto. Eu posso vender para outros salões e fazer grana com isso. Ajudar várias outras mulheres negras que pensam o mesmo que eu e passam o mesmo que eu. Aí, Zika foi procurar uma amiga chamada Leila Vélez, que trabalhava no McDonald's. Veja você, só que Leila, que trabalhava lá no McDonald's, tinha muito tino para os negócios. Ela já tinha sido promovida aos 16 anos de idade a gerente. E aí, juntas, elas criaram uma empresa chamada Beleza Natural, em 1993. E aí, o negócio tinha um conceito que unia a fórmula da Zika, mas com uma lógica de negócios inspirada no processo dos restaurantes fast food. E aí, veio o novo problema. Porque o novo problema sempre aparece. Sempre. Não adianta achar que o problema não vai aparecer, porque ele vai aparecer. Como que ela ia levar aquele produto para mais gente, sem dinheiro para produzir mais produto? Ela foi no banco, nada. Quem estava lá do lado dela o tempo todo? Maridão da Zika, taxista. O que eles fizeram? Venderam o único bem da família, que era um Fusca. E aí, foi com o dinheiro do Fusca que ela abriu o primeiro salão de beleza dela. Resultado, vários problemas depois. E tenha certeza que os problemas não pararam de acontecer. Hoje, a Zika, a sócia dela, na Beleza Natural, tem mais de 130 mil clientes que são atendidas todos os meses por cerca de 3 mil colaboradores, em mais de 45 unidades de negócios, em 5 estados brasileiros, e uma unidade em Nova York. E a empresa fatura nada mais, nada menos do que 150 milhões de reais por ano e tem como um dos sócios o fundo GP Investimentos. A Zika encontrou um problema. E em vez de reclamar, falar Oh, meu Deus, por que eu nasci com o cabelo assim? Ela criou uma solução. Ganhou dinheiro com ela e, de quebra, elevou a autoestima de milhões de mulheres. Se você acha que a Zika é Zika, comenta aqui embaixo. Zika é Zika. Nosso solucionador de problemas número 3 se chama Samuel Klein, nasceu na Polônia em 1923. Que problemas ele não encontrou, na verdade? Só um probleminha básico, perseguição nazista, prisão num campo de trabalho forçado, a fuga, chegada em um país de línguas e hábitos que ele não conhece, porque Samuel veio para o Brasil. E agora eu vou contar melhor essa história para você. O Samuel Klein fugiu de um campo de trabalho forçado na Alemanha nazista em 1944. E quando a guerra acabou, ele voltou para a Alemanha buscar o pai dele que tinha ficado lá. E aí o que aconteceu? Ele começou a vender produtos para as tropas aliadas. Em cinco anos, ele juntou dinheiro e partiu com tudo para o Brasil. Pegou um navio e veio para cá com 6 mil dólares no bolso. Ou seja, a primeira solução adotada, fuga. Ele fugiu daquele lugar a tempo de não acontecer com ele, que aconteceu com vários outros judeus. Já aqui no Brasil, o Samuel tinha um novo problema, que era se sustentar. Como que ele ia viver aqui sem manjar da língua, dos costumes do Paranauê, do português, ele fez o que ele sabia. Comprou alguns produtos e começou a passar na porta das pessoas vendendo aqueles produtos. Até que ele encontrou um problema. As pessoas não podiam pagar por todos os produtos. E aí ele criou uma espécie de carnê. O Samuel sempre acreditou nas pessoas e aí ele começou a vender em prestações. Não era fiado, eram prestações. Então, em vez de pagar tudo agora, você pegava o que você queria e podia pagar em alguns meses. Hoje, isso é muito comum. Tipo, ah, nossa, isso aí, o cartão de crédito faz. Queria ver, filha, em 1950. Se ia ser tão simples assim, ah, isso aí todo mundo faz. Aí que está o pulo do gato. Ele conseguiu montar uma carteira de 200 clientes com várias mercadorias. Tipo, de panela, a roupa, de cama, mesa e banho. Ele passava de porta em porta vendendo lá pelas ruas de São Caetano do Sul. Em 1957, ele comprou a primeira loja dele que ele chamou de Casas Bahia em homenagem aos imigrantes do Nordeste que ele gostava muito. E foi assim que ele criou um império com base nos carnês que viraram sinônimo de compras nas Casas Bahia. Assim, vários outros problemas começaram a aparecer com o tempo. Por exemplo, crise da inflação nos anos 90. Quando todo mundo fechava as portas para quem não tinha condição de bancar uma geladeira, era aí que o Samuel Klein dava mais crédito ainda. Ele acreditava nas pessoas. E foi esse espírito de dar crédito para as pessoas em momentos em que o país não tinha crédito que fez as Casas Bahia chegarem aonde chegaram. Isso aqui não é uma chance, é só uma admiração pelo fundador das Casas Bahia que esse sim era um cara à frente de seu tempo. E não, você não vai parcelar uma chapinha nas Casas Bahia. Depois de ouvir atentamente a história desses grandes solucionadores, a que conclusão você chegou? Comenta aqui embaixo. O que isso fez mexer com a sua cabeça? Que insight você teve? Você começou a pensar nos seus problemas de um jeito diferente? Você percebeu que você poderia estar sendo muito mais criativa ou criativo? Ou pior, que você está deixando pequenos probleminhas se tornarem problemões? Pois é, isso acontece. Isso é mágico. Na próxima aula, você vai saber o que acontece no seu cérebro quando ele se vê diante de um problema. Será que o seu cérebro está te ajudando? Ou ele está te sabotando? Existem grandes chances, eu diria 99%, do seu cérebro te dizer para resolver o problema do pior jeito possível. Ou ainda, que o seu sistema de soluções esteja quebrado, mas muita calma nessa hora. Você vai saber como descobrir e como consertar. E ainda, você vai saber a diferença entre um probleminha, um problema e um problemão. E como eliminar pequenos problemas do seu dia a dia para você conseguir se concentrar só nos problemas que realmente importam. Você quer esta aula? Então, eu acho que você precisa se inscrever nesse canal e compartilhar essa aula número 2 com todo mundo que você conhece. Beijo para você e até a próxima aula. Tchau! Aula 2, take 1. Prepare-se para conhecer pessoas acima da média. Cansei já, gente, acabou.